Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e esse é um videozinho de comprinhas um pouquinho diferente do convencional aqui deste canal. Hoje vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz no Brás, não são de brechó, mas são baratinhas e comprei no Brás. Tava de rolê por lá, tinha ido visitar um bazar lá perto e aí falei, ah, não tô fazendo nada aqui, vamos ver se de repente eu não acho alguma coisa interessante por lá. E aí confesso pra vocês que achei até que bastante coisa legal e num precinho, ó, daqueles que a gente gosta. Então o que eu lembrar dos lugares em que eu fui, dos nomes das lojas e tal, que alguns eu anotei, outros não, porque assim, tava passando na rua daí tinha uma pessoa vendendo aquela peça, porque lá tem muito isso, né? Daí a pessoa tava vendo na peça e eu falava, ah, quanto que tá? Ah, isso, ah, então quero, é isso. Então não tinha nem nome a loja, tá? Esqueci de pegar cartão, porque às vezes tem cartão, né? Mas aí tava na correria e tal, às vezes foi na rua que eu comprei, daí não vou ter a loja pra indicar pra vocês. Mas assim, ó, a maioria aqui eu vou saber aonde foi e daí eu indico pra vocês, tá? Eu deixo tudo escritinho aqui. Vou começar então com uma loja que eu achei lá, gente incrível, de peças de tricô no geral e tudo muito barato. Preço de distribuição mesmo. A maioria das peças eu paguei R$12,90. Então já pra vocês terem uma noção, então vou mostrar que eu comprei várias e ainda no meu caso, era tipo assim, R$12,90 ou R$15,90. Daí eu paguei R$12,90 porque eu comprei acho que mais que cinco peças e aí saía a preço de atacado, porque lá tem muito isso, né? Preço de atacado, preço de varejo e daí se você compra tantas peças, eu acho que nessa loja era a partir de seis peças, você comprava elas com preço de atacado. Então eu comprei por preço de atacado e aí a grande maioria saiu a R$12,90, pelo que eu me lembre, o que valeu muito a pena. Então eu comprei vários vestidos e todos nesse tecido, assim, é o modal que eles chamam, né? E aí, olha só, só nesse esquema assim que eu adoro, nesses caneladinhos assim e tal, vocês sabem que eu sou apaixonada. Olha que linda, essa é uma saia, é uma saítia, tá? Que eu vou montar, inclusive, com uma t-shirt que eu já mostro pra vocês, as t-shirts, mas eu vou mostrar primeiro dessa loja pra ficar tudo em conjunto, tá? Então, ela é midi e não tem etiqueta, tá? Mas é pra fabricação própria, provavelmente, dessa loja que eu indiquei pra vocês. Tem uma fenda aqui na lateral e aí eu gostei bastante, gente, pelo amor de Deus, pelo acabamento das peças e tal, quer dizer, no preço, pelo acabamento, tá ótimo, tá? Eu achei que R$12,90 valeu super, assim, pela qualidade que eles entregam nas peças. Achei bem top, por isso que indico a loja, tem muita coisa, muita mesmo. Mas, assim, são dois andares de loja e, nossa, peça pra dar, assim, fica tudo na parede, sabe? Tudo, assim, exposto e aí você mesmo vai lá catando e tal, pega o teu carrinho, coloca as coisas. É bem de distribuição mesmo, sabe? De fornecedor, bem loja de fornecedor. Então, achei incrível. R$12,99 todas essas peças que eu vou mostrar a partir de agora. Saia midi com fendinha lateral, achei ótimo, ó, tem um elástico aqui na cintura. Aí os vestidos, gente, um mais babado que o outro. Pensa num tecido gostoso, assim, um tecidinho leve e bem maciozinho, sabe? Não é aquele tecido piniquento. É muito gostosinho, dá vontade, sabe? De passar o rosto, assim, um modal bem gostoso. E aí um vestidinho branco também, bafônico. Vocês vão ver que eu comprei vários desses, assim, canelados justinhos, porque era o que eles tinham lá, né? É o forte deles. E também porque eu uso muito, sou apaixonada por esses canelados, assim, mais justinhos. Fazem muito o meu estilo, eu gosto dessas peças. Tanto pra usar no verão, quanto pra usar, jogar com uma jaquetinha por cima e tal, numa meia estação. Acho que funciona muito. Esse é básico também, aquele mesmo esquema, ó. O recortezinho, né? A vendinha aqui na lateral, igual o da saia que eu acabei de mostrar. E aí ele tem um decote básico, ó. Só na frente, atrás já é fechadinho. Ele parece pequeno, né? Mas na hora que você veste, ele estica muito, ó. Ele estica bastante. Tanto que eles falam que vai do P ao G. O G eu não sei. Talvez um P e um M ele até vista, mas não sei se... O G talvez ele vista e fique transparente, sabe? Assim, não sei. Porque daí estica demais e acaba ficando transparente. Não sei se dá pra se dizer que uma peça hoje em dia com tanta, né, variedade de corpos e tal e jeitos, a gente pode dizer que é tamanho único. Eu acho que isso é até um pecado de se dizer. Mas lá eles dizem que é tamanho único. Então, eu não sei se serve do P ao G. Mas aí vai de você provar e ver como é que você se sente. Não tinha provador. Essa é uma desvantagem também. Eu acho que até por ser, né, uma loja de fornecedores, assim, não tinha. Mas eu... Ainda bem que deu certo pra mim. Eu tava com medo dessas peças não ficarem legais, assim, no corpo, sabe? Porque eu comprei várias no mesmo estilo. Mas aí como eu já tenho mais ou menos uma noção, né, eu já compro várias peças, assim, parecidas com essas. Aí eu pensei, se não der certo também eu pego o tecido e faço outra coisa. Perder não vai, né? E o preço tava super bom. Mais um, ó, nesse mesmo esquema. Só que o tecido desse aqui é um pouco menos soft. Assim, um pouco menos maciozinho, sabe? Já é um tecido mais grosso. Mas igualmente, um tecido super bom. Ele já é uma trama mais aparente. Não sei se vocês entendem o que eu vou dizer. Mas, ó, já é uma trama mais aparente. Já é diferente daquele ali. Aquele ali é uma trama menos aparente. Mais levinha, ó. A diferença dos dois. Tão vendo? Já é uma trama mais levinha. Mais maciazinha. Essa aqui é menos. Mas não é peniquenta. Deus me livre de peça peniquenta, que eu tenho um pavor. E eu gostei também desse detalhe aqui, ó, do busto e tal. Achei lindo. Um vestido ótimo também pra você usar com várias coisas. Esse aqui já é mais midi, aquele ali. Eu achei que todos eram do mesmo tamanho. Porque eu olhei no manequim. Eles colocam os manequins assim pendurados. E é aquele manequim de busto. E aí não dá pra ter mais ou menos uma noção de como que é. Porque ele fica um tanto pra fora, assim, do manequim, sabe? Tipo, que tem a perna cortada e daí fica um tanto pra fora do manequim. Eu olhei aquilo e aparentemente ele parece, ó. Eles parecem ter o mesmo tamanho, sabe? Porque, ó lá. Quer ver? Ó, deixa eu levantar bem. Eles parecem todos ter o mesmo tamanho. Mas como o tecido acho que é diferente, eu pensei que todos eram midi, mas não são. Esse aqui ele é mais midi, esse marronzinho. O branco e alguns outros ali que eu comprei, eles não são tão midi. Acho que por conta do tecido. Eu preferiria que eles fossem midi. Eu não sou muito do mini ou do médio, tá? Eu gosto mais do midi. Comprimento mais lá na canela mesmo. Mas vou usar igual. Gosto também, tá? Prefiro midi. Mas gosto também do mini, do médio ali. Acho que fica elegante o médio. Só o mini, assim, muito mini que aí realmente eu não uso. Mas ainda bem que não ficaram, né? E aí que mais? Tem mais três vestidinhos aqui também nesse mesmo esquema. Pra vocês verem o quanto eu gosto. Mas também por esse preço muito bom. Esse aqui também é no mesmo tecidinho macio do branco. Só que ele tem uns recortes diferentes que... Gente, esse vestido aqui, a hora que eu olhei ele, eu fiquei muito apaixonada. Uma pela cor, porque eu adoro, né? Esse beijinho assim. Tons terrosos, no geral, me pegam demais. E aí eu achei lindo esse detalhe aqui do decote. Eu não sou do Tomara Que Caia. Eu não gosto... Acho que essa aqui é a única peça Tomara Que Caia que tem no meu guarda-roupa daqui em diante, né? Porque daqui pra trás não tem nada. Eu não uso Tomara Que Caia. Amei esse vestido. E aí eu tava rezando pensando, ai Deus, será que eu vou provar e vou acabar gostando? Mas eu gostei tanto dele. E aí eu pensei, e se não der pra usar ele assim, de repente eu uso ele como uma saia midi. Foi isso que eu pensei na loja, não podendo provar, né? Pensei nisso. Mas aí eu achei que ele me vestiu tão bem, ficou tão bonito. E isso aqui, ó, na cintura, dá uma cinturada assim, sabe? Ele tem esse detalhe... Gente, um sabor, tá? Um sabor esse vestido. Ainda bem que deu certo. É a única peça Tomara Que Caia. Porque, como eu disse, eu não gosto muito de Tomara Que Caia. Eu acho que não me veste... Eu não me sinto... Não é que não me veste bem. Eu não me sinto confortável usando. Até veste fica bonitinho assim, eu gosto. Mas eu não me sinto confortável. Porque eu gosto de usar sutiã, eu não gosto muito de ficar sem sutiã. E aí, Tomara Que Caia, às vezes tem que usar com aquele sutiã Tomara Que Caia. Eu não gosto de sutiã Tomara Que Caia. Aquele sutiã de colar, até uso também quando precisa no máximo. Vocês vão ver que na... Acho que no take eu gravei com um sutiãzinho de colar que eu tenho. Mas assim, é em ocasiões só algumas ocasiões. Porque ele também fica descolando. É uma coisa. Então, Tomara Que Caia só em algumas ocasiões. Essa, no caso, é a única peça que eu tenho até agora. Vou beber água que já está acabando minha... Pera aí. Falo, falo, falo. Estava acabando minha saliva. Já estava perdendo até a voz. Ó, hidrata-se. Momento pausa para beber água. Momento pausa para se inscrever neste canal. Se inscreve aí se você ainda não for inscrito ou inscrita. Deixa aquele likeão saboroso. Deixa, gente. Por favor, deixa o teu like. É muito importante. Faz toda a diferença para o YouTube enviar esse vídeo aí. Para mais pessoas entenderem que o vídeo é legal. Então, se você apoia a causa aqui deste canal. Se você gosta dos meus vídeos. Não esquece de dar o teu like. Me ajuda muito. Sério mesmo. Faz toda a diferença. Peço com todo o meu coração. E aí, ó. Tem mais um aqui para mostrar para vocês. Também naquele tecidinho gostoso. Igual ao outro branco. Só que esse aqui, gente. Esse aqui eu já comprei pensando nas festas de fim de ano. Porque, olha. De frente ele parece nada demais. Ai, mas de costas, minha amiga e meu amigo. Olha o decote desse vestido. Coisa mais linda. Pelo amor de Deus. Não tem como. Olha aqui. Imagina na praia, bem bronzeada, assim. Com essas costas abertas. Esse decote aqui, assim, ó. No ano novo. Entendeu? Foi nisso que eu pensei. Um hino. Esse vestido. De verdade. Um hino mesmo, assim. Achei lindíssimo. Ele ficou muito gostoso no corpo também. Queria que ele fosse midi. Porque eu acho que ia dar mais que um charme nele. Mas, também gostei do comprimento dele. É um comprimento. Não chega a ser um comprimento mini. É um comprimento médio, assim, né. Ali no joelho. Já acho elegante. Também gosto. Acho que o fato dele ser mais abertão aqui. Na parte das costas e tal. Pede um comprimento um pouco mais longo. Pra mim, pelo menos. Não é pro meu gosto. Eu me sinto mais confortável também. Lindo, gente. Também. R$12,99 este vestido. Todos esses. Aí, o último vestido desta loja. Foi esse aqui. Que eu queria muito que ele tivesse sido midi. Mas, olha, gente. Veja. Se você olha pra um vestido desse. Você não acha que ele é midi. Você pensa assim. Bom, vai dar uma esticada, né. Foi o que eu pensei. Porque eu tenho um. Que é rosa. Gente, eu não sei se eu já apareci aqui no canal. Mas tem foto minha com esse vestido. Lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda lá no Instagram. Se você gosta ou quer acompanhar meus lookinhos. Todos os meus lookinhos estão lá. Eu posto sempre o lookinho por lá, tá. Pra você ver como é que eu insiro essas peças aqui no meu dia a dia. Mas lá no meu Instagram tem uma foto com um vestido rosa que eu tenho. Midi. Também assim, ó. Nesse caneladinho tricôzinho. Que ele tem o mesmo comprimento disso aqui. Então, quando eu olhei essa peça. Eu pensei. Ah, vai ser bem igual o meu vestido rosa, né. Não é, gente. O vestido é curto. Não dá pra entender. Ele encolhe a hora que você veste. Não dá pra entender. Não sei. É uma mágica aqui. Mas também gostei muito. Esse mais dia a dia, né. Mistrons. Pra variar preta e branca ali. O meu... Minha quedinha. Tá tudo bem. E aí o beijinho também. Nos tons terrosos que me pegam demais. Muito bonitinho também. Gostosinho pra você jogar com o tênizinho. Uma papetezinha. 12,90. Valeu a pena. Essa loja é muito boa. Ah, e tem mais uma peça dessa lojinha também que vai ser, ó, must no verão. Eu tava vendo essas calças aqui nos sites da China por aí. Chin, Shopee e tal. Porque eu queria uma saída de praia de calça, assim. Gente, 140 conto. 150 conto as calças de tricô. Sabe aquelas calças de tricô pra saída de praia? Você não sabe, agora vai estar sabendo. Tá bom? Tá bom. Essa daqui foi... Acho que 8,90. Comprei lá também, ó. Nessa mesma loja, tá? Lindíssima. Bem do jeito que eu queria. Saída de praia pra jogar com biquíni, assim. Super em alta, tá? Isso aqui. Ela parece grandona, né? Mas aí a hora que você veste, assim, ó. Dá uma ajustada nela ali com o cordão que ela tem aqui na frente, ó. Cordãozinho. Funciona direito. A única coisa que... Eu não sei se vocês estão vendo ou já viram no take. É que... Gente, acho que eles fazem calça pra gente. Eu vou... Juro pra você. Eu vou subir no meu sofá. Olha, eles fazem calça pra gigante. Olha isso, gente. Daria pra colocar na minha cabeça aqui que ele ficaria... Olha, tá vendo? No lugar certo. Sério. Uma pessoa pra lá de 2,5 metros de altura. Pra servir certo essa calça aqui. Não tem condição. Uma pessoa tinha que ter... Eu tenho 1,59. Tá quase um alto tamanho isso aqui. Pensa. A pessoa tem que ter o quê? 1,50 de perna. Então, calcule. Eu vou ter que fazer a barra, né? Não tem condição. Tá muito, muito, muito longo. Muito mesmo, assim. Então, eu vou ter que tirar... Acho que... Meu Deus do céu. Vou tirar uns 2 palmas aqui de barra e ainda vai sobrar. Sério. Muito comprida mesmo. Só isso ainda que falta fazer por ela. Vamos ver como é que eu vou fazer essa barra aqui. Pra ficar bonitinho, né? Mas vou ter que fazer a barra. Desta calça. Tinha opção branca. Mas branca eu já tenho uma. Bem parecida com essa. Só que ela é mais fechadinha, a trama. Essa é mais aberta. Eu gosto também. Então, como eu já tinha branca, eu escolhi pegar a preta. Mas lá na loja tinha branca, rosa, um laranja, um verde. Acho que era isso. Tinha várias cores lá pra você, se você quiser essa saída também. E tinham outros tipos de saída além de calça. E tinha, acho que, um outro estilo de calça dessa daqui com uma trama mais fechadinha também de outras cores. Mas não tinha nem preto e nem branco. E como não adianta, eu não vou usar outras cores. Então, daí eu optei por levar essa preta aqui mesmo, tá? Valeu muito. Aí, o que mais? No Brás, em geral... Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci a outra blusinha. Acho que tá lá... Cadê a outra blusa? Acho que deixei na minha mãe. Eu comprei três, ó. Eram as três por quarenta e cinco reais. Era isso. Três por quarenta e cinco. É essa, é essa. E uma outra, que é uma branquinha com a golinha preta. Tá? Mas tem uma foto. Vou deixar a foto dessa daí com vocês que eu tirei no dia que eu usei. Vou deixar a foto pra vocês verem como que ela era. Foi na mesma banca, lá no Shopping Valtier. Eu comprei essas daqui naquelas bancas lá do térreo, sabe? Que, gente, é uma loucura aquilo lá, né? Eu não sei. Não sei o nome da loja. Enfim. Tem lá pra vender. Pode ter certeza que uma a cada dez a cada vinte banca tem essa blusinha aí e essas blusinhas aqui caneladas. Então, foi essa aí que apareceu na imagem e essas duas aqui por quarenta e cinco reais. Três por quarenta e cinco. Então, essa aqui é num tom de marronzinho mais avermelhado. Não é? E ela é mais fechadinha, tá? Vocês vão ver aí no take. Ela é mais fechadinha, assim. Mas aqui e tal. Olha, sobre acabamentos. Gente. Olha. Não é dos melhores, tá? Mas pelo preço tá tudo bem. Também não é o melhor tecido canelado. Mas assim, achei que tá bem válido pelo preço. E a considerar o quanto a gente encontra essas peças sendo vendidas por aí, eu acho que valeu sim a pena, tá? Apesar do acabamento não ser o mais maravilhoso possível. Então, ela é mais fechadinha essa daqui. E aí, essa outra, ó, que é num tom de marrom um pouquinho diferente, eu gostei dela porque ela tem uma pegada mais esportiva, assim. Eu já pensei em usar na academia, tá? Já uso ela com um shortinho. E ela é mais abertona a gola, então ela ventila mais. Então, já é um pouco mais esportivinha essa aqui. A contar que eu também uso muito no dia a dia essas pecinhas, assim, caneladas, né? Deu pra perceber. Eu tava precisando porque aquelas minhas branquinhas lá que eu vivo usando aqui por tudo, né? Eu uso sempre pra montar lookinho. Enfim, tão pedindo arrego já, né? Então, deram graças a Deus. Nossa, ainda bem. A blogueira comprou outras lá. A gente vai poder descansar um pouco aqui. Nesse guarda-roupa. Então, é isso. Essa é esse mais um que não tá aqui agora, que eu deixei na minha mãe lá, sei lá. Fui me trocar lá um dia, tomei banho lá, né? Passei o dia lá na chácara. E aí, tomei banho e tem um cabelo na minha boca. Pera aí. Socorro. Eu sei um pelo do Olavo. Certeza que é um pelo do Olavo. Só que nem gato vai entender. E não desgruda do meu glócio, misericórdia. Olha aí, não sai. Nem com reza. E agora saiu. Era um pelo do Olavo mesmo. Tá tudo certo sobre isso. Hashtag mãe de gato. O que eu tava falando? Ah, deixei lá, né? Fui passar o dia lá na chácara, tudo. Aí, tomei banho. E aí, me troquei lá mesmo. E daí, esqueci a blusa lá. Enfim. Mas vocês viram aí na imagem, né? Essas três aqui, por 45 reais. Aí, tava passando assim, ó. Lá na rua. Em uma loja de um povo, gritando, gritando, gritando. Gente, uma gritaceira. Falando que tava tudo em promoção. E era só artigo esportivo. Tá? E aí, pensei. Nossa, que bacana, né? Vou laver. Só que eram só leggings. Só leggings. E eu não sou da legging. Falei nos vídeos anteriores aí. Uns vídeos anteriores aí de cumprinhas. Que eu não sou da legging. Eu gosto muito de usar shortinho pra ir pra academia. Porque eu sinto muito calor. E aí, quando eu coloco legging, me dá coceira. Isso aqui já é de conhecimento geral. Aí, pensei. Nossa, bacana, né? Quanto será que tá, gente? 10 reais as leggings. Dessas daqui, ó. De costurinha no bumbum. Que eu adoro. Isso aqui é muito pessoal, né? Mas eu, particularmente, adoro quando tem essa costurinha aqui. Porque eu acho que veste, ó. Muito bem o popô. Modela, assim. Fico me sentindo uma grande gostosa. Aí, vai do teu gosto. Mas eu adoro. E assim, ó. Também. Nos sites chineses lá. Vendidos a 100 conto, né? 70, 80. 100 conto essas leggings aqui. Tem mais barato? Tem, né? Mas, no geral, não vai custar 10 reais igual pra ganhar nessa aqui. Eu olhei e pensei. Jesus. Senhor. Será? Será? Mas por 10 reais? Falei. Se não der certo, gente. Faço qualquer outra coisa com ela. Dou. Entendeu? Eu me desfaço. Alguma amiga minha vai gostar. Se ela me pinicar. Então, eu passo ela pra frente de alguma forma. Mas, olha. Gostei. Não me pinicou. Não é das estampas, assim, que eu mais gosto. Não sei se eu gosto muito dessa ideia aqui. Não sei. Mas, gostei. No geral, assim. É uma nota 8. De 10. Tá? O tecido é bom. Aqui, ó. Aqui é nota 10. Esse cos, me fugiu a palavra. Já tô ficando bem doida. Já tá dando a hora, gente. Esse cos, achei maravilhoso, tá? Ele é muito bom. De boa qualidade mesmo, o cos. O tecido, no geral, é bom, tá? E aí, não sei. Se muito estampado. Tá me jogando com o topzinho preto igual eu joguei aí no take. Tá ok, tá? Por 10 a 1, vou usar 100. E vou usar. É isso. Aí, deixa eu colocar aqui pra baixo. Quem lembra aí, nos vídeos anteriores, de comprinhas de bazar e brechó, lá de São Paulo, que eu contei pra vocês que eu me desfiz de muitas das minhas t-shirts, porque eu tava cansada das estampas e tal, e aí eu queria renovar as estampas, comprar t-shirts novas, porque eu uso muito no meu dia a dia. Então, passei lá, gente, também. Tinha uma loja que tava vendendo tudo por 10 reais. Várias t-shirts por 10 reais. A loja inteira de t-shirts era todas as t-shirts por 10 reais. E aí, você ia só escolhendo a estampa, tá? Peraí, que essa aqui só aqui é de uma outra loja. Mas todas as t-shirts são tudo igual, mas só muda a estampa, tá? Então, nessa loja de 10 reais eu comprei quatro camisetas. E ó, também. Aí, olha que bonitinhos. Não é a melhor estampa, melhor acabamento e o melhor tecido. Mas valeu a pena, tá? Pro dia a dia, assim, ó, também. Olha que bonitinha. Boston. Essa branquinha. Aí, gente, não precisa nem vestir, né? É camiseta básica, assim. Nem gravei take com elas, porque vocês já sabem como é que vai ficar. Só difere mesmo a estampa e algumas em tamanho. Porque daí, eu ia lá na sessão, porque eu gosto geralmente de camiseta mais larguinha, né? Daí eu fui direto nas M, que eu geralmente compro M. M ou G. Eu gosto de camiseta mais larga. Eu não gosto de camiseta tão justinha. Mas aí, às vezes, não tinha a estampa que eu gostava, daí tinha em outro tamanho. Daí, no P, tinha a maioria das estampas que eu gostava. Daí eu falei, ah, vou levar P mesmo, é isso. Eu gostei da estampa, é isso que importa. Então, ó, acho que também só tem a variação, assim, de tamanho, mas são a mesma camiseta, o mesmo tecido, a mesma loja. Então, só varia aí o tamanho e as estampas, que eu comprei vários tamanhos, a depender da estampa que eu achava legal. Então, Boston, tá? Gostei. Aí, temos também San Diego. Estados Unidos inteiro, né? Todas as cidades dos Estados Unidos. Esse é um cropped. Ó, também tinha cropped lá. San Diego, Califórnia também, pra usar na academia, adoro. Joga só por cima de um shortinho ali. Ai, que bonitinha essa, né? Nossa. Um amor também, ó. Esse tonzinho de vinho, burgunde. Linda. Adorei. Muito bonitinha também essa. E aí, que mais? Essa aqui, que diz coach, mas com certeza não é da coach. Ó lá. Tem uns pelos aqui, que o seu Olavo deve ter vindo deitar aqui, né? Ó, coach, mas não comprei na coach. Mas eu gostei da estampa, achei bonitinho, ó. Com um rosinha e um marrom. Achei bonitinho essa, eu ia falar essa onça. Esse tigre aqui, tá? Achei bonitinho, tá? Mais uma também por 10 conto. E aí, essa aqui, minha preferida. Achei linda. Fazia tempo que eu tava querendo uma estampa com... Uma estampa vermelha. E olha que linda, essa de Tóquio. Ai, que linda essa estampa. Eu amei. Achei linda. Essas flores, assim, com essa garça. É uma garça isso, né? Espero que seja uma garça, um cisne, um trem. Eu acho que é uma garça. E aí, ó. Tóquio, Japan. Linda, né? Tá amassada, porque eu já usei ela. E daí, eu usei ela assim, ó. Dei um nozinho, né? O boi veio um nozinho na camiseta. E aí, é isso. Todas 10zão. Comprei 4 nessa loja. Numa outra loja, vou mostrar pra vocês minha última aquisição. Não, não é minha última aquisição. Minha última aquisição de roupa. Porque tem uma próxima também, que é muito legal. Já mostro. Mas, ó. Última aquisição de camiseta. Se eu lembrar a loja, eu coloco aí pra vocês, tá? Mas também, tava passando assim. Daí, eu olhei de longe essa estampa e falei, nossa, que estampa bonitinha, né? Também, acho que foi uns 10 contos. 10, 12 contos. Bonitinho essa aqui também, ó. Ela também tá toda amassada, porque eu já usei ela. O que que tá escrito? Telidega. Não sei. Talvez seja alguma marca que eu não conheço. Não sei. Desconheço. Mas achei bonitinha a cor dela, tá? Ela é toda coloridinha também. Aquela mesma coisa que eu digo, né? Pra versatilizar. Funciona com amarelo, com rosa, com verde, com preto, com branco. Então, dá pra você colocar com várias cores diferentes que vai funcionar essa camiseta. E achei bonitinha. Tipo um pit stop, né? De carros ali, ó. E aí, ó. Gente, olha que eu vi isso. Esse aqui não foi no braço, tá? Mas vale mostrar demais esse aqui. Preciso mostrar, porque é muito minha cara. Mas minha cara é impossível. Esse aqui eu comprei na Cápsula, que é uma loja lá na Liberdade, tá? E tem várias coisas diferentes. Se você não foi, se você tiver a oportunidade de ir, quando você for a São Paulo, vá. Porque tem muita coisa legal. Não é uma loja baratinha, tá? Já aviso. Não é uma loja das mais baratinhas. Mas tem muita coisa diferente. Muita coisa, assim, original, sabe? As estampas. Tem desde coisa pra casa, até peças de roupa. Camiseta, moletom, shorts de banho. Acessórios, assim, brinco, colar, bóton, adesivo, imã de geladeira. Gente, tudo. E aí? Um pano de prato, cara. Olha a estampa. Por favor. Sério. Mais eu, impossível. Achei muito fofo. Muito bem feito. Meu paninho de prato. R$ 21,90. Barato não foi. Mas, fala sério. A qualidade do pano é ótima, tá? Inclusive, ó, abertinho. Dá pra você ver melhor aqui. A barra. Bem feitinho. Bem acabadinho. E a estampa, ó. Um sabor, né? Lindíssimo. Podia deixar de mostrar pra vocês também. E aí é isso, tá? E as comprinhas do braço foram essas. E aí quero ouvir de você. O que você acha das diferenças, das diferenças, né? Das peças de primeira mão. Aqui agora, essas que eu mostrei. E as peças de second hand que eu mostro pra vocês. Sinceramente, eu acredito que as de second hand ainda podem ser colocadas até com melhores acabamentos e melhores condições, muitas vezes, do que essas de primeira mão que a gente encontra por aí, né? Vale dosar peça por peça. Ver o que é válido, o que não é. Vocês viram o tanto de coisas que eu comprei baratinho também em primeira mão. Tudo vai também de você garimpar tanto em primeira quanto em segunda mão. O que importa é a gente fazer a moda circular. E é isso. A gente se vê sempre no próximo. Um beijo enorme no teu coração e até lá. Tchau.